Nada vai me separar do Teu amor, meu Cristo Nada vai Nada vai me separar do Teu amor, meu Cristo Nada vai Beleza, gente? Bom, essa aqui é a música Na Grandeza, do cantor Leonardo Gonçalves, ok? Tem uns acordes legais aqui pra gente ver. Deixa eu aumentar um pouco até o volume do teclado. E eu vou passar pra vocês aqui, tá? Essa música que eu acho muito legal. Não achei nenhum tutorial dela no YouTube. Então, achei por bem fazer, ok? Vamos lá, então? Bom, não tem introdução, tá? Começa aqui com o acorde de Si com sétima maior, né? Você pode fazer aqui, você pode fazer aqui. A grande questão é a seguinte. Essa música, ela está num nível intermediário pra avançado, tá? Então, você iniciante, pula fora desse barco, porque esse barco aqui é meio pesado, tá bom? Então, eu vou passar aqui de uma forma que mais... Tentar passar de uma forma mais simplificada. E depois eu vou passar aqui alguns macetes pra tocar algumas partes aqui, ok? Então, começa aqui com o Si com sétima maior. Na grandeza do amor, tá? Aí vai pra mi com sétima maior, amor de Deus. Aí já vem aqui um probleminha pra ser resolvido, porque faz. Então, tá em mi com sétima maior, ré sustenido menor com sétima, dó sustenido menor com sétima. Só que aqui é meio ruimzinho de tocar, tá, ó. Então, o que eu aconselho nessa parte? Você trabalhar mais as aberturas, tá? Ao invés de fazer a tetra de aqui, partindo da tônica, você usar a sobreposição de acordes, tá vendo? Então, eu mudei aqui os dedos, já vai dar uma grande diferença, ó. Na grandeza do amor de Deus, ó. Então, você tá aqui, ó. Tá? Você pode fazer só uma nota do baixo, né? Porque eu andei olhando, né? O próprio tecladista do Leonardo Gonçalves, ele toca, não toca com o baixo aberto. Ele faz só a nota. Ele faz assim, ó. É... Na grandeza do amor... Na grandeza do amor de Deus... Ao invés de ele fazer... Não, ele faz só. Ele é ligeiro, né? Ele faz aqui, ó. Na grandeza do amor de Deus... Viu? Então, ó. Do Mi com sétima maior, você vai fazer... Mi, Ré menor com sétima... Dó com sétima... É... Dó menor com sétima... Dó sustenido menor com sétima, né? Deixa eu repassar aqui, que até eu me atrapalhei, ó. Mi com sétima maior... Ré sustenido menor com sétima... Dó sustenido menor com sétima, tá? Então, na grandeza... Vai começar no Si, né? Tô até me atrapalhando... Na grandeza do amor de Deus... Aí vem... Mi... Mi com sétima maior, né? Ré sustenido menor com sétima... Cai no Dó sustenido menor com sétima... Na paz... Aí a paz... Vai ser... Mi com Fá sustenido... Na paz... Que leva... Até... Si com sétima maior... Até o céu, tá? Depois vem... Sol sustenido menor com sétima... Depois... Si com baixinho Fá sustenido... Na ternura... Do amanhecer... Cai no Mi... Com sétima maior de novo... E vem aquela frase de novo... Tá? Certo... Mi com Fá sustenido... Na força... E luz... Si com sétima maior... Do seu poder... Sol sustenido menor com sétima... Si com Fá sustenido... Ali está o meu viver... Cai no Mi de novo... Mi com sétima maior... Agora vem aqui um... Lá com sétima e décima terceira... A esperança... Lá com sétima... De um novo ser... Ré sustenido menor com sétima... Vi... Este... Então ó... Vi... Este... É... Esse vieste é o seguinte... Você está aqui em... Ré sustenido menor com sétima... Vai entrar aqui em um... Fá sustenido menor com sétima e décima primeira... Tá? Ele é aqui... Certo? Depois um Lá com baixo em Si... Depois Mi com sétima maior... Seu amor... É... Ré com sétima maior... Pode pôr a nona... Tá? É sem igual... Dó com sétima maior... E Mi com baixo em Fá sustenido... Tá? Eu faço aqui... Tá? Aí vem... Nada vai... Nos separar... Tá? Si com sétima maior... Lá com baixo em Si... Do seu amor meu Cristo... Nada vai... Mi... Com sétima maior... Lá com sétima maior... E décima terceira... Novamente... Nada vai... Me separar, né? Si com sétima maior... Lá com baixo em Si... Aí vai vir aqui no Nada... Um sub-5 aqui... Que é o Fá... Com sétima... Nona... E décima primeira aumentada... Cai... No Mi com sétima maior... E aí volta... Pro Lá com sétima e décima terceira... Ok? Então... Eu vou tocando os acordes... Como eles estão aparecendo na tela... Você vai poder acompanhar, tá? Falando a letra... E tocando os acordes... Vamos lá? Então... Na grandeza... Do amor... De Deus... Na paz... Que leva... Até o céu... Na ternura... Do amanhecer... Aí de novo, ó... Certo? Na força... E luz... Do teu poder... Sol estreita menor... Ali... Está... O meu viver... A esperança... De um novo ser... Aí, ó... Vi... Estes... Só... Por mim... O teu amor... O teu amor... É sem igual... Tanto amor... Santo amor, né? Aí vem... Nada vai... Me separar... Do seu amor... Meu Cristo... Nada vai... Certo... Certo... De novo... Nada vai... Me separar... Do seu amor... Meu Cristo... Está vendo aqui? Nada vai... Beleza? Bom... Vamos dar uma analisada aí, né? É... É... Agora que eu... Toquei... Falando a letra da música... Eu vou apenas... Falando os acordes... Vamos lá, então... Começa aqui... Si com sétima maior, tá? E aí ele entra na grandeza... Do amor... Vamos lá, então... Mi com sétima maior... Aí vem a passagem... Mi com sétima maior... Ré sustenido menor com sétima... Dó sustenido menor com sétima... Mi com fá sustenido... Si com sétima maior... Sol sustenido menor com sétima... Si com baixo em fá sustenido... Mi com sétima maior... Dó sustenido menor com sétima... Mi com fá sustenido... Si com sétima maior... Sol sustenido menor com sétima, sigo em baixo em Fá sustenido, Mi com sétima maior. Lá com sétima e décima terceira, Lá com sétima, Ré sustenido menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Lá com baixo em Si, Mi com sétima maior, Ré com sétima maior, Dó com sétima maior, Mi com Fá sustenido. Até eu vou me empananando aqui na hora de falar. Segunda parte, Si com sétima maior, Lá com baixo em Si, Mi com sétima maior, Lá com sétima e décima terceira. Mi com sétima maior, Lá com baixo em Si, Fá com sétima, Nó no décima primeira aumentada, Mi com sétima maior, Lá com sétima e décima terceira. Nessas partes do Lá com sétima e décima terceira, eu peguei aqui uma movimentação que era assim. Vou passar para vocês devagar. Vou pegar aí, bem devagarzinho. Que aí dá para fazer, né? Nada vai me separar do seu amor, meu Cristo, nada vai... Aí aqui, ó. Nada vai... Tá vendo? Então assim, fica bem legal, tá? Fazer essa movimentação. Eu queria cantar a música, mas eu acho que eu não consigo cantar igual ele, né? Porque ele faz uns melismos, umas voltinhas lá. E eu sou tosco, né? Inclusive, eu conversava com os administradores do grupo Tecladista Cristão, né? Tecladistas Cristãos, né? Que esse negócio de tocar o worship direto tá me prejudicando, viu? Porque eu fui tirar essa música hoje aqui, deu uma raladinha, tá? Na grandeza do amor de Deus Na paz que leva até o céu Na ternura do amanhecer Na força e luz do teu poder Ali está o meu viver A esperança de um novo ser Me matando pra cantar O seu amor É sem igual Vou fazer aquelas voltinhas Tanto amor Nada vai me separar Do seu amor, meu Cristo Nada vai Nada vai me separar Do seu amor, meu Cristo Nada vai Nada vai Aí volta Na grandeza do amor Ótimo que vai, né? É um mi, né? Do amor De Deus Aí é só voltar, entendeu? É muito complicado pra mim cantar essas músicas aqui Porque o negócio é alto O Leonardo Gonçalves canta muito E eu passo nem perto disso Vocês pegaram aqui Aqui tem muitos acordes, tá? Então assim Qual que é a ideia que eu estou usando aqui Pra poder me movimentar melhor, tá? Ó Há uma matéria chamada Sobreposição de acordes Que você mistura dois acordes Pra poder gerar uma sonoridade, tá? Então Vou dar um exemplo aqui Ó, no si Você pega o si Certo? A partir da terça Você faz um acorde menor Ó Então você tem um si com sétima maior Tá? Então eu jogo aqui o ré sustenido menor E o baixo em si Tem um si com sétima maior Se eu jogo o ré sustenido menor Com sétima Eu vou ter aqui O si com sétima maior E nona Tá vendo? Então ó E isso vai valer pros outros Ó Maiores, tá? O que que vai acontecer? Quando chegar nos menores Que nem no caso aqui do Ré sustenido menor Eu vou pegar a terça E vou fazer um acorde maior, tá? Então a regra Ela é bem simples, tá? Quando eu estou querendo fazer Acordes maiores, tá? Vou partir pra dó aqui, ó Tá? Eu estou em dó Eu quero fazer dó com sétima maior, tá? Eu vou jogar A partir da terça Um acorde menor, tá? Então eu misturo Dó com mi menor Tá? Se eu põe menor com sétima Eu gero acordes mais tensos Tá vendo? Porém Se eu quero gerar acordes menores Tá? A partir da terça Do acorde menor Tá? Dó menor é aqui, né? Eu vou jogar um acorde maior Tá? E se eu pôr um acorde Com sétima maior Vai Gerar também aqui Um acorde, tá? Menor com sétima e nona Ok? Então Acorde maior Acorde menor, tá? O nome disso aqui É sobreposição de acordes Entendeu? É o que eu estou usando Pra poder tocar A maioria dos acordes Tá? Por quê? Porque se você tocar tudo aqui, ó Dá pra tocar, entendeu? Tá vendo? Só que em alguns momentos Você vai Dar uma sofridinha aí Pra pegar as coisas, ó Entendeu? Então o que eu faço? Eu uso as sobreposições Pra aproximar os acordes Tá vendo? Então, ó Tá vendo? O que eu fiz? Joguei o mi aqui E a partir da terça do mi Um sol sustenido Menor Tá vendo? Se eu jogasse um sol sustenido Menor com sétima Ia dar esse efeito aqui Então, ó Se eu jogar tudo menor com sétima Na grandeza do amor Ia ficar mais tenso Tá vendo? Viu? Vamos lá Até o céu Tá vendo? Ó Eu jogando tétrades aqui, ó Eu vou deixando a coisa mais tensa Tá vendo? Ó Então fica aí a dica, tá? Eu falo sobre esse assunto Sobre posição de acordes No curso, tá? Pra quem quiser entrar lá Lógico que lá Vai ser um material mais Completo Mais detalhado, né? E também Eu tenho um material gratuito Que é um manual essencial Para tecladistas Também falo Desse assunto, tá bom? O material gratuito Tá aí na descrição do vídeo Pra baixar, ok? Já no curso Você vai ter acesso direto a mim Vai poder tirar a tua dúvida comigo E a gente pode discutir isso Inclusive Fica aí um desafio, tá? Para os alunos do curso Tocarem essa música, tá bom? Então aí Você que é aluno do curso Que assistiu esse vídeo Deixa um amém aí Na descrição Nos comentários Pra eu saber Que vocês leram, tá bom? E eu vou jogar essa cifra também Lá no grupo VIP, ok? E a gente vai poder discutir Essa música Essa harmonia Com os alunos do grupo VIP, tá bom? Você que ainda não é aluno Entra no site, ok? E faz lá A sua inscrição No curso Ok? Bom, pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não esquece, hein? A cifra também está na descrição do vídeo Tá bom? Um abraço, pessoal Tchau Tchau Tchau